A reforma administrativa reduz privilégios, mas ainda mantém uma casta de intocáveis. A proposta protege categorias como diplomatas e auditores fiscais e não toca em militares, parlamentares, juízes e promotores. Para comentar as notícias do dia, Rodrigo Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Uma grande jornada começa com os primeiros passos e antes tarde do que nunca. São ditados populares e servem bem para analisar essa reforma. O presidente demorou a enviá-la ao Congresso, chegou a ter uma baixa importante na equipe econômica. O secretário de desburocratização, Paulo Webel, saiu por conta disso. E agora, enfim, chega a reforma. É o que é possível no momento. Não é crível achar que vai ter uma mudança muito estrutural, inclusive afetando atuais servidores, o que geraria uma judicialização da reforma. É uma PEC, já não é fácil aprovar. E ela, pelo menos, atende a trazer um pouco mais de racionalidade, que é uma demanda necessária para o setor público. Veja, quase metade dos servidores públicos atuais se aposentam nos próximos anos. Então, ela tem, sim, se aprovada nesses moldes, um impacto fiscal importante e, além de tudo, uma sinalização para os investidores de que o governo retoma, finalmente, a agenda de reformas estruturais.